Olá caros colegas, tudo bem? Bom dia, eu sou o professor Davi Barbosa, estou diretamente aqui da cidade de Jacobina, ministrando o curso Assessoria e Construtoria em Serviço Social hoje. Com a turma, nós estamos agora na parte da elaboração do orçamento da solicitação feita por um determinado contratante. Nós estamos nesse período agora. Os alunos estão aqui elaborando a parte do orçamento, daquilo que será a proposta para a elaboração do projeto de consultoria. Na parte da tarde, nós estaremos abordando a parte da assessoria, da criação de um projeto de assessoria na forma prática. E, assim como vocês sabem, eu viajo por várias cidades do Brasil ministrando esses cursos, vários cursos. Estou lançando agora o curso de perito judicial. Interessados, é só me chamar e estarei conversando com vocês. Muito obrigado a todos que participam aí da página Serviço Social Brasil. Um bom dia a todos, fiquem todos com Deus. Oi, Conce, bom dia. Eu vou voltar aqui para a aula, só passei aqui para dar um alô para vocês, viu? Tudo de bom, um bom sábado para vocês.